tá cheio de Helena Blavatsky encarnada aí, conheço umas quatro como assim ela se dividiu, porque ela era famosa do ocultismo, o que vem demais, o que é isso, é um fascínio, uma loucura é uma válvula disso, o que é aquilo é uma busca por uma carência uma música por aceitação, sério, o que é isso porque você tem que pensar, porque quem é quem sério, no paranormal que o Espírito já foi umas três Helena Blavatsky tá, só procurar, umas três inclusive incorporando a Helena Blavatsky ao vivo lá, umas três já foram lá quem é quem, como é que é qual é, quem é, quem é que é ela todas são ou todas não são uma só é, as outras duas estão mentindo quem tá ou ninguém tá, não sei então assim, tem um processo que você tem um negócio disso não é só Helena, tem um monte de gente e outras coisas aí onde São Germão, então você acha um monte aí você não sabe, você tem que tem que ter uma direção porque assim, as pessoas usam isso, é como é válvula de escape, é um processo de carência e com isso aí você tem que analisar você tem que tomar cuidado porque você, a pergunta beleza, essas pessoas se perderam elas, sei lá, ou não elas estão vendendo curso, sei lá o meu medo não é só isso porque aí elas vão ter suas ações kármicas, seja o que for suas correções, são almas em aprendizado com as suas dificuldades o problema é, será que em que momento eu vou ficar assim, velho o medo nós temos loucuras, todos nós, velho a pergunta é, o quanto eu uso dessa loucura pra me perder sei lá, de repente eu tô aqui tem um canal, tem mil pessoas assistindo rapaz, achei que eu sou um ser meio de luz, velho daqui pra ali, velho, é muito é, só, você é mesmo aí começa o pessoal falar você é, você é é, rapaz mas humildemente eu não sou mas eu sei que eu sou mas eu sei que eu sou humilde eu não sou, mas eu sei que eu sou ainda assim você entra num conflito então é muito importante nesse estudo você não deixar com que as suas fragilidades e o que vai ser muito difícil válvula, ele escapa em todos os aspectos tá, a gente tem um bocado de gente que entra no meio da espiritualidade e a usa com os seres humanos começa a acreditar no que os outros falam mas não é e tem as dificuldades por isso que tem o mito a criação do mito da imagem que você tem por isso que você vai tendo outro problema que você vai começando a perceber que você não tomando cuidado no meio da espiritualidade porque você entra nela que você vai despertando tirando o meninismo sabe quando você entra num lugar de que você é espírita e acha todo mundo evoluído e isso vai começando a cair você tem que tomar cuidado com não ter decepções muito grandes que a espiritualidade ela é uma coisa séria e chata dizem também não, ela é pelo contrário ela pode ser uma coisa divertida leve, estudiosa você não fica só num lugar com práticas espirituais que você se sente bem junto a um grupo que é legal que estuda de uma forma bondosa e não significa aquela coisa séria tal onde a gente tem que estar o tempo todo conectado falando daquilo pode ser uma coisa leve dá pra estudar espiritualidade é uma coisa leve de uma forma leve ela não tem que ser metódica cheia de não ela precisa é um estudo de contato com você e tem muito disso também diz que só pessoas que não encontram paz ou não estão infelizes ou não aceitam o mundo como é ou tem alguma dificuldade financeira ou são feias ou são sei lá procuram espiritualidade buscam ou a religião ou a espiritualidade que é uma fuga um trauma muita gente faz isso mas não é verdade é é um mito uma crença que pessoas infelizes pessoas não estão plenas ou que perderam um parente e tentam uma explicação meu filho não está aqui por isso eu entrei aqui pra entender de fato isso acontece a gente inclusive sempre fala quando a gente está trabalhando no local no centro espírita que muita gente entra pela dor de fato entanto é verdade que os slogans das igrejas são voltados à dor qual o slogan da igreja universal pare de sofrer no mundo todo sendo proibido em alguns países então se você está sofrendo você está sofrendo se está mal lá no fundo do poço não tem resposta está mal triste sem funcionar pare de sofrer estou sofrendo estou com falta de Deus então tal então eu vou lá então também há aproveitamento sobre as crises pessoais para atrair seguidores desesperados agoninhados perdidos aí ele entra lá ele encontra determinada atmosfera de felicidade então ele de fato se torna grato isso é bondoso isso não é de todo ruim não mas tem que tomar cuidado que a manipulação acontece aí aí o golpe está aí porque qualquer outro lugar de pessoas ilegais você ia se sentir melhor e as pessoas existiam em um lugar que elas não iam manipular você já que você está agora vamos aqui você se sente grato e nessa gratidão você fica preso então é importante ajudar claro é importante estar junto sim mas com os devidos cuidados para saber até onde há manipulação vai ter vai manipular a sua boa vontade isso é uma coisa que existe de verdade a espiritualidade não funciona porque ela não é apoiada por evidência científica de fato não sei tem meia verdade ela não pode embora ainda não possamos provar cientificamente sobre a metodologia existente muito das coisas existe algumas evidências que precisam ser trabalhadas mas tudo é muito gasto é muito difícil por exemplo vou aproveitar para falar vai acontecer lá na José lá na vou até botar aqui vai acontecer um evento lá na com José Fragoso a ida do do Roberto que é é o Roberto Barbosa aquele um exemplo um exemplo o José vai fazer um evento agora no dia 28 de julho tá tecnologia lá na casa dele onde já fez uma vez com esse é uma cirurgia espiritual que tem com o Roberto Barbosa que ele viaja o mundo todo lá fazendo com o Dr. Frito inclusive se vocês quiserem eu passo o link vocês podem ir lá presencialmente mas não é só essa parte que é legal vou até colocar o link aqui para quem quiser se cadastrar para ir lá tá mas por que eu estou falando isso já que a gente está falando de questionamento ele me convidou a tentar fazer um experimento dentro disso só que a gente tentou fazer uma metodologia mínima não dá para fazer botei um link aqui para quem quiser participar só ir lá cadastrar-se aí vou deixar fixado aqui em cima aí vi com o espírito científico o cara faz observar que a cirurgia é feita no corpo espiritual não é aquela que tem que corta nada não tá que era o seguinte não é em São Paulo São Paulo pegar uma pessoa antes da cirurgia só que segundo tem curso tipo ela faz o que você tem isso você tem exames exames de quando talcogar então beleza tem um exame antes antes de acontecer e depois que acontece o processo e ver se a pessoa sente como ela faz passa um tempo ela faz o exame ver o que ela sente para a gente poder pegar um exame antes e depois ver se tinha alguma correlação se poderia existir algum funcionamento o tal do efeito placebo o efeito rapaz é impressionante a mente e o poder do efeito placebo 30% chega a 30% mas você coloca a sua fé de forma tão forte o seu cérebro ele entra de um jeito tão impressionante naquilo que o seu corpo vai e você vai atribuir a isso mas e aí até onde o que que não é e o que que é se eu conseguir fazer uma inserção no meu cérebro ainda que não seja o que foi eu acreditar e resolver pra mim tá bom tá bom então assim tá lá vai acontecer uma coisa bem legal esse cara é um cara bem conhecido é gratuito não é pago por isso que eu tô aqui divulgando jamais divulgaria um evento pago tá gratuito você simplesmente se cadastra e vai senta lá observa é um cara conhecido tem até um link dele aqui no youtube vou botar aqui se vocês quiserem ver acho que tem aqui copiar o link eu acho muitas coisas vão acontecer vai lá e vê vai lá e vê vai acontecer aqui em São Paulo vai ser gratuito lá no dia 28 de junho né tá lá sentar e ver a gente tentou tentamos tentar embasar muito difícil embasar velho muito difícil é muito difícil embasar mas a gente tem que tentar alguma coisa que possa fazer acho que o melhor caminho seria a identificação do sistema energético pra você conseguir fazer uma coisa que isso é 100% por exemplo tirar 100 fotos do sistema energético uma pessoa vai mostrar 100 vezes que determinado fígado tá doente que tava e a cor fica diferente naquela região aí você tem um diagnóstico um funcionamento a existência de alguma coisa além não pode ser superficial esse é o grande problema da espiritualidade e a gente vai ter esse problema por muito tempo muito tempo a Salurei que funciona já aceita com terapia integrativa eu vou inclusive participar dia 31 de uma terapia integrativa no sírio libanês ligada ao budismo vou lá ver como é que é o que ele faz estudo como é que eles conseguem fazer algumas curas dentro dos mantras das quatro leis universais algumas coisas que eles vão fazer e os pacientes estão melhor mas mesmo assim separa nos 30% reiki por exemplo estávamos conversando sobre reiki aí tentando né pô funciona tá mostrando que funciona mas até onde funciona mas as pacientes estavam inconscientes beleza mas tinha medicamento nos pacientes tinha quer dizer inconsciente não tinha como ter efeito placebo né não seria um processo psicológico mas então se você tira a medicação deixa só o reiki funcionaria então assim você não consegue ter um dado preciso ele sempre é flutuante esse é o grande problema da questão espiritual a gente tentar encontrar algo que a gente consiga embasar e fazer com que as outras pessoas consigam utilizar esses testes e ele vai ser simples esse é o grande problema mas não é verdade que não tenha pessoas que já tenham trabalho fazendo um processo disso que já tentando embasando que está o processo espiritual mas é necessário que a gente encontre algum equipamento que consiga ter alguma funcionalidade 100% de eficácia quando eu digo 100% de eficácia não importa quantos raios X você tira e quantos sei lá ressonância magnética vai aparecer aquilo ali se você tirar nessa aqui naquela outra máquina vai aparecer está ali é fato é dado não tem o que fazer está aqui está demonstrando que você está com dificuldade aqui X ou Y demonstrado então a gente teria que encontrar um meio termo para isso esse é o caminho que a gente está trabalhando vamos conseguir talvez não nessa vida mas só tem um jeito de saber tentando e é preciso pensar assim a gente sabe que a espiritualidade existe existe uma diferença muito grande ainda na capacidade da comprovação dentro do processo metodológico que a gente vê mas as coisas funcionam tem outras coisas por exemplo o Bill Gates Steve Jobs ele estava com câncer de pâncreas não tinha cura então ele tentou algumas terapias integrativas ele tentou não tinha mais jeito tipo a ciência não ia conseguir resolver a situação isso aí ia promulgar um pouquinho mais a vida e ele tentou algumas situações não deu como muitas outras coisas não funcionam a gente não consegue entender ainda muitos fatores é muito interessante pensar sobre isso mas é necessário que se faça algum tipo de situação você começa a pensar por que não era pra ser recâmico estava na hora as respostas começam a ser prontas então é possível fazer um trabalho com evidência científica a gente está muito distante disso um trabalho que também talvez eu faça junto com o professor nosso lá o Massal é ligado a imunologia e espiritualidade o sistema imunológico é uma coisa incrível você sabia que todo todo transplante tem rejeição você vai fazer menos ou mais você faz um transplante de tal coisa em algum momento mesmo que você fique com aquele órgão em algum momento vai acontecer um processo de rejeição crônica daqui a 20 anos 10 anos mas vai então é um entendimento espiritual do porquê mesmo com todos esses processos mesmo sendo você um doador e tal não vai dar certo em algum momento vai dar errado vai dar ruim né e por quê então são perguntas que a gente tenta fazer a gente tem que trabalhar sobre isso e tem que tentar entender por que que é claro que a vida é uma coisa interessante ela não termina na física a gente fica desesperado querendo ficar aqui mas a espiritualidade por exemplo não está na vida profissional corporativa falso mito nós sabemos muito bem que um ambiente mais calmo com pessoas melhores juntas com pessoas que se entendem mais elas vão ter um um local mais agradável para trabalhar isso não é só porque eles não brigam aparentemente tem um processo espiritual acontecendo no ambiente de trabalho promovendo um ambiente mais harmonioso pela equipe é como se as pessoas que estivessem lá fizessem diferença então cada vez mais está sendo percebido a busca por pessoas mais calmas espiritualizadas que consigam estar junto de outras pessoas criando menos confusão cada vez mais a espiritualidade está dentro dos ambientes profissionais a inteligência emocional cada um vez mais está vista então a espiritualidade está envolvida em tudo aliás hoje mais do que nunca outro mito que tem que são pessoas espirituais são mais evoluídas que as outras não mas existe esse mito a gente olha uma pessoa que tem conhecimento que passa que ela se dedica seria ela um ser mas é interessante você pensar que o ato de uma pessoa não ter determinado conhecimento no decorrer da vida não quer dizer que ela não seja um espírito de alta passagens por aí com isso com o grande conhecimento tão humilde que na vida ninguém dá nada para ela mas as ações simples a boa vontade o coração como funciona é super honesto sincero sem precisar de nenhum cabresto nenhuma direção nenhum forçar você a um ó se não fizer isso não vai para o céu não é então é um mito isso e também essa imagem que é vendida quando você entra no lugar que as pessoas de graus mais altos deu por mais tempo estudando no lugar são mais evoluídas do que aquele que acabaram de entrar mito e aí como é que é se o sei lá um cara desse um grande mestre encarnasse e de fato entrasse ali na ordem ou de um lugar qualquer ele estaria no comerciano embaixo ninguém daria nada para ele mas estaria muito acima na humildade ele ia chamar menos atenção não ia mostrar ia ficar tranquilo mas ninguém ia perceber tamanha coisa às vezes as crianças são assim a gente não ouve muitas crianças e são seres que aparentemente não detentores de conhecimento todo incrível esse carregando a espiritualidade inata aquela que já vem com ela que não tem como mudar tem várias coisas a espiritualidade significa abrir mão da diversão da vida dos prazeres dependendo de quais não você pode brincar você pode ter suas reações você pode tomar seu vinho pode tomar sua cerveja de forma harmonizada vai ficar caindo pelos cantos todos os dias isso aí não precisa da espiritualidade isso é qualquer coisa mas essa é uma imagem que é transmitida que se você entrar na espiritualidade você vai ter que fazer não vai poder mais sair não vai poder mais não sei o que os mestres espirituais os mentores são perfeitos e nos protegem não é verdade é outra situação que a gente fica um pouco assustado quando acontece a perfeição ou imperfeição das pessoas dentro da profissão espiritual ou dos próprios espíritos que também estão no seu processo de evolução só que estando eles no plano espiritual na dimensão mais alta eles conseguem você por exemplo se você mantém uma mínima relativa equilíbrio na terra significa dizer que se você desencarnar você não vai você não vai passar dificuldade você pode ser mentor fácil faz um curso de preparação tal você já não tem relembra você vai ser muito equilibrado lá você vai conseguir voltar pra cá e pra lá quase sem nenhuma alteração porque se você mantém ser equilibrado aquilo você vai ser isso não quer dizer que você seja perfeito é botar você pra encarnar que você vai ver você volta a passar coisas que você passa hoje então esse entendimento é bem interessante que você começa a olhar as pessoas com mais proximidade menos distanciamento e não por humildade forçada como não mas de fato espiritualidade significa se distanciar da sua família e às vezes das suas responsabilidades não infelizmente a parte da família acontece às vezes por preconceito dificuldade você entra na espiritualidade o cara não gosta fica nesse caminho aí espiritual ao mesmo tempo tem gente que entra na espiritualidade também e passa do limite só faz isso não assumindo mais a responsabilidade da vida antes que muita gente que está na espiritualidade esquece da matéria não estou dizendo aqueles que estão na matéria esquecem da espiritualidade isso é uma outra coisa muita gente que está dentro da espiritualidade usa a espiritualidade como explicação já falamos disso das suas próprias esquisitices não estuda não se dedica não faz nada não ganha dinheiro você vai ver que são pessoas que estão ali altamente espiritualizadas mas se você olhar a harmonia se você é um cara altamente espiritualizado ou deveria ser equilibradamente você não estaria negando há uma falha na harmonia no caminho do meio a dimensão que você está a dimensão que você está é esta a situação que você tem que fazer é esta a negação é um problema você tem responsabilidade na encarnação alguém vai ter que botar comida na mesa se não for você vai ter alguém para pagar para você enquanto você está por aí pedindo o que não seria necessariamente a vida equilibrada muitas vezes de forma distorcida vista como um caminho de peregrinação questionar tudo que você tem não esperar que as pessoas falem as coisas para você você não analisa nada do que você estuda não é verdade a espiritualidade muitas vezes de fato faz com que as pessoas tenham aquela sensação de fechar os olhos sentir um barato vai lá toma um chá de ayahuasca tal que só aquilo é suficiente muita gente vai lá com alta espiritualidade outros vão para buscar alguma coisa alguma resposta alguma sensação alguma coisa que talvez um contato com um parente uma sensação uma cura uma coisa que ela não consiga no estado normal sentir mas ver não vai fazer muita diferença sobre o processo você vai ver vai acontecer uma vez a própria projeção astral é assim você continua com esse negócio deve ser maluquice se for maluquice do meu cérebro isso então significa dizer que dentro da espiritualidade nós temos que no mito de pesquisar ter as experiências e tomar cuidado para não fazer disso porque as pessoas mais sensatas vão continuar duvidando delas mesmas por um tempo infinito elas vão continuar ela inclusive é o melhor médium para trabalhar é aquele que tensa no começo pessoalmente depois ele vai ganhando mais confiança vai ficando mais tranquilo contra eles é aquele que tensa as incorporações e duvida ah isso aí maluquice minha melhor do que aquele que tem incorporação principalmente no começo já acha que tal porque isso dá problema não é geral mas é mais propício dar problema na questão egoica mais na frente tem muita coisa aqui no estudo dos mitos talvez você tenha alguma coisa que ficou se ficou aí mas espiritualidade em geral ela sempre vai trazer um caminho mais do meio mais tranquilo não necessariamente a quantidade de informação que você carrega duvide muito daquelas pessoas que na soberba carregam dizerem carregar muitos conhecimentos no fim das contas todo mundo aqui é macaco velho todo mundo você não chegou a ser ser humano sem antes ter passado por várias coisas na terra ou em outro lugar nós todos temos muito já fomos engenheiros sei lá curandeiro meio médico não sei o que muita coisa no astral também não é só em vidas passadas não e quando você vai tendo as vidas você vai levando para o astral o nosso astral você é um céu altamente com conhecimento então o ato de você ter conhecimento quer dizer nada é a questão principalmente da harmonia do controle das situações é que faz diferença nesse estamos todos em aprendizado todos todos sem distinção isso é muito importante até porque você se culpa menos quando tiver dificuldade aí tem vários várias outras coisinhas aqui que eu vou abrir para pergunta tá vocês vão ver se não fica nenhuma brecha vai ficar tá